Olá, eu sou a Yuka e bem-vindos ao meu canal. A Riot veio falar um pouco sobre o gerenciamento de partidas e as seleções de campeões de 2022. Então, fica aqui comigo para descobrir o que a equipe de fluxo de jogo veio falar sobre as mudanças recentes e futuras. Já faz um tempinho, desde a última vez, que a Riot veio falar conosco sobre o sistema de jogo. Então, dessa vez, bora partir para o que interessa. Só que antes, é claro que precisamos de um pouquinho de contexto. Internamente, a equipe de fluxo de jogo é responsável por tudo que contribui com o jogo e que afeta a experiência dos jogadores dentro dele. Seja o gerenciamento de partidas, a seleção de campeão ou vários outros tipos de filas dos seminores wifts e coisas e tal que está disponível dentro do jogo. No geral, o objetivo é colocar as pessoas em partidas justas. E depois dos jogadores apertarem o botão de aceitar, disponibilizar ferramentas necessárias para que a equipe possa se preparar para a vitória. Então, após esse contexto, vamos passar para as atualizações recentes. Primeiro, a Riot veio falar um pouco sobre os tópicos que já foram abordados da última vez. Primeiro, vamos começar com o MMR de retorno. As atualizações para calibrar a habilidade de pessoas que estão voltando para o jogo foram implementadas na atualização 12.16, nas filas normais. E desde então, a Riot viu um aumento nas taxas de vitória da primeira partida dessas pessoas, indo de por volta de 44% para até 48% e chegando ao ponto de 50% até a décima partida, que antes chegava até 48% de taxas de vitória. Outras mudanças foram no modo solo. No momento, a Riot não está planejando separar os grupos solo e os grupos em dupla nas filas ranqueadas. Apesar deles ainda acreditarem que a lógica por trás disso, possivelmente, é uma boa ideia. Principalmente, eles precisam se certificar de que as duplas poderão encontrar uma experiência competitiva interessante em outro lugar. E no momento, a fila flex não atende a esse critério. E o próximo ponto a ser abordado é reavaliar o portfólio de filas no Summoner's Rift. A respeito do que a Riot falou sobre fila solo e fila dupla, isso é algo que eles têm interesse em investigar no próximo ano. De uma forma mais detalhada, a Riot acha que existe muito potencial inexplorado no espaço entre os modos de escolhas a cega e normal alternado. E basicamente, essas duas opções de filas cobrem uma grande parte das pessoas que jogam hoje em dia. Nem todo mundo gosta de jogar ranqueadas, não é mesmo? Da mesma forma, eles foram capazes de abordar algumas novidades que foram implementadas recentemente. Uma dessas mudanças é a melhoria na paridade de funções do gerenciamento de partidas. Na atualização 12.16, a Riot fez alterações no sistema para obter uma ênfase maior na combinação de pessoas por preferência de posição na fila ranqueada do solo dupla. Ou seja, tentar colocar funções primárias contra outras funções primárias, secundárias contra funções secundárias e também o preenchimento automático contra... Deu pra entender, né? A Riot teve bastante sucesso com as alterações, aumentando o número total de partidas com paridade de funções entre 15% e 30%, dependendo da região. Em outras palavras, é menos provável que alguém com prioridade secundária na rota superior enfrente aquela pessoa que já jogou 800 partidas só de Riven. Uma outra novidade que foi implementada foram as melhorias no gerenciamento de partida com base no ranking. Um efeito colateral de usar o ranking visível para definir um gerenciamento justo é que... Bom, depois do surto de ranqueadas que sempre acontece em janeiro, as pessoas que estão voltando a jogar e quem já está começando a temporada um pouquinho mais tarde, incluindo as Smirks, acabam sendo colocadas nas mesmas partidas. Isso ocorre porque todos estão com uma disparidade significativa entre MMR e o ranking visível. Enquanto o resto do pessoal já estabilizou esses dados, na atualização 12.17, a Riot ajustou o gerenciamento das ranqueadas nessa área, fazendo com que ele aceite mais rapidamente as disparidades com base no ranking visível. E bom, isso aí é o que a Riot já implementou e coisa e tal, mas o que vem pela frente? Agora, bora falar um pouquinho sobre as coisas mais divertidas. A Riot está explorando várias atualizações na funcionalidade da seleção de campeões, e eles acreditam que isso melhorará a experiência das pessoas em áreas que não recebem o retoque já faz um bom tempo. Se tudo der certo, a Riot irá implementar as seguintes funções até o fim do ano. Anonimato na seleção de campeões Atualmente, várias pessoas usam sistemas externos e aplicativos de terceiros que concedem todos os tipos de informações sobre os colegas de equipe. Com essas informações, as pessoas acabam tirando conclusões precipitadas que não estão necessariamente corretas, pressionando os colegas a fazerem coisas indesejadas, como escolher o mesmo campeão em toda partida por causa de uma alta taxa de vitória barra escolha. A Riot acredita que a melhor versão do LoL não é aquela que faz uso de conhecimentos fora do jogo para julgar as pessoas no saguão, ver quem está em uma sequência de vitórias barra derrota ou jogando com um campeão diferente, abandonar a fila ou até pressionar outras pessoas a fazer isso quando a situação não está nas condições perfeitas. A Riot ainda está trabalhando nos detalhes de implementação, mas o ponto de partida provavelmente será ocultar todos os nomes de invocadores durante a seleção de campeão na fila ranqueada solo do. Ainda sobre isso, a Riot sabe que existem motivos plausíveis para alguém abandonar um saguão, mas também existem vários casos em que isso é feito de má fé. E a Riot quer causar um impacto nas motivações por trás do abandono e reduzir a frequência desse comportamento de forma orgânica. Uma outra coisa nova que a Riot pretende implementar é a troca de ordem de escolha. Essa é uma funcionalidade bem solicitada que já vem sendo utilizada no Live Rift. Atualmente, é necessária uma extensiva conversa no chat para realizar essa troca de maneira efetiva. Posso escolher para você? Você tem o campeão X? Será que eu tenho o campeão Y? Isso pode ter diversos resultados positivos e negativos. E isso pressupondo que todo mundo no saguão fale o mesmo idioma. Ao permitir que a troca de ordem seja feita com o simples apertar de um botão, a Riot espera que o processo de escolha e banimento fique mais rápido. E por último, a Riot pretende trazer recomendações de preparações. Assim como já são feitas as recomendações de itens dentro do jogo, o que a Riot quer é sugerir runas e feitiços de invocadores durante a seleção de campeões. Isso já existe no Wild Rift. Isso deve diminuir a diferença entre as pessoas que já estão acostumadas com o sistema, ou seja, já tem runas pré-definidas e coisas e tals, e quem ainda está aprendendo, quem não faz a mínima ideia de como funcionam as runas, preparar elas e coisas e tals. A Riot quer reduzir essa barreira e eles querem se certificar de que as pessoas tenham a melhor experiência possível com o sistema de runas enquanto ainda estiverem se acostumando com tudo que o jogo tem a oferecer. Além disso, a mudança deve ajudar até mesmo pessoas mais experientes que, atualmente, acessam sites e aplicativos externos para descobrir as runas barra itens de campeões com que não estão familiarizados. E bom, gente, por enquanto é só. Com mais foco na organização, a Riot está bem otimista na relação à velocidade com que podem implementar melhorias nessas áreas, e continuarão a avaliar novas oportunidades e grandes apostas para o ano que vem. Então, gente, se preparem, porque, aparentemente, o ano que vem e durante a pré-temporada, muitas coisas nos sistemas devem mudar. Se gostaram do vídeo, deixem um like, compartilhem com os amigos e se inscrevam no canal. Acompanhem também as minhas outras redes sociais. O link para elas está aqui na descrição. Obrigada, até a próxima e tchau. Tchau.